Faz silêncio porque a inveja não dorme O inimigo tá sempre esperando um pezinho pra te atrasar Ele fica fudido a ver minha vida nos conformes Bota a cara na rua ao meu vídeo e por ele chegar Pior que o puto é astuto, camuflado, se faz de amigo, sinistro, tipo vulto, mente vazia, perigo Sorriso fácil, abraços, tapa nas costas e tal Se não descora, já era merecedor de um para de cobiço Conquiste, se já tem, deixe o meu Igual aqui, um monte que tropeçou e morreu Aqui jaz o vacilão, sigo na fé Para que meus inimigos não me alcancem E não possam me tocar Não danifiquem o meu corpo Em minha mente eles consigam emenerar Sai pra lá Inimigo oculto, toma carregada Materialista, saco de mancada Se tu briga com a patroa, ele encosta na cantada Salve, Dormão Sente os beijos na quadrada Inimigo oculto, toma carregada Materialista, saco de mancada Se tu briga com a patroa, ele encosta na cantada Salve, Dormão Sente os beijos na quadrada Faz silêncio porque a inveja não dorme O inimigo tá sempre esperando um prazinho pra te atrasar Ele fica fodido a ver minha vida nos conformes Bota a cara na rua, meu vídeo pro rei de chegar Pior que o puto é astuto, camuflado, se faz de amigo Sinistro, tipo vulto, mente vazia, perigo Sorriso, faço, abraço, tapa nas costas e tal Sinó de escola, já era merecedor de um para de cobrir Conquista, se já tem, deixo o meu Igual aqui, um monte que tropeçou e morreu Aqui jaz o vacilão Sigo na fé Para que meus inimigos não me alcançem E não possam me tocar Não danifiquem o meu corpo Em minha mente eles consigam emenerar Vai pra lá Inimigo oculto, dá uma carregada Materialista, saco de mancada Se tu briga com a patroa, ele encosta na cantada Salve, Dormã Sente os beijos na quadrada Inimigo oculto, dá uma carregada Materialista, saco de mancada Se tu briga com a patroa, ele encosta na cantada Salve, Dormã Sente os beijos na quadrada Como nada Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a funk insano É a funk insano Só moleque responsa Só moleque relíquia Desse jeitão